Nessa semana é comemorado o Dia da Mulher, então o estudo de hoje é sobre algumas mulheres de oração na Bíblia. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Meu nome é Patrícia Jacobi e se você quer crescer na Palavra de Deus de uma forma dinâmica, não deixe de se inscrever aqui no canal, certo? Bom vídeo! Encontramos registradas na Bíblia histórias de muitas mulheres de oração. O estudo bíblico revela que essas pessoas viveram em momentos distintos da história da redenção. Isso significa que foram pessoas que viveram em épocas, lugares e contextos históricos completamente diferentes umas das outras, mas todas elas tinham em comum o fato de cultivarem uma vida de oração. São realmente muitos exemplos de mulheres de oração na Bíblia, tanto que é impossível citar todas essas pessoas de uma vez só. É verdade que não há um texto bíblico que registre especificamente um momento de oração para cada uma dessas mulheres de Deus, mas seus testemunhos apontam de forma geral para uma vida de oração. Seria impossível citar em um único vídeo todas as mulheres notáveis na Bíblia que certamente praticavam o exercício da oração. Poderíamos falar de Sara, Rebeca, Raabe, Noemi, Ruth, Abigail e tantas outras, mas eu quero aqui citar cinco exemplos de mulheres de oração. E eu tenho certeza que esses cinco exemplos merecem o seu like. A primeira delas é Raquel. Ela foi a segunda esposa de Jacó. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo sobre a história de Jacó. Confere lá depois, beleza? Raquel sofreu durante muito tempo com a esterilidade. Ela chegou a dizer a seu marido que se não tivesse filhos iria morrer. Confere lá em Gênesis 30, versículo 1. Nesse tempo, o texto bíblico de Gênesis 30 indica que Raquel orou muito ao Senhor. Quando ela finalmente concebeu, o escritor de Gênesis registra esse evento dizendo E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus a ouviu e abriu a sua madre. Raquel foi a mãe biológica de dois filhos de Jacó. José, que se tornou governador do Egito, e Benjamim. A segunda mulher de oração na Bíblia é Débora. Ela é chamada na Bíblia de profetisa. Confere lá em Juízes 4 e 5. Aqui no canal também tem um vídeo sobre a história dela e você pode conferir. Obviamente, o termo profetisa implica na ideia de que Débora era uma mulher de oração. Afinal, profetas e profetisas precisam ser pessoas de oração. A primeira vez que a palavra hebraica para profeta aparece na Bíblia, ocorre num contexto que não apenas enfatiza a condição de alguém que recebe revelações da parte de Deus, mas que também intercede por outras pessoas. Confere lá em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Aplicando esse conceito a Débora, entendemos que não somente Deus falava com ela, mas que ela também falava com Deus através da oração. Falar de mulheres de oração na Bíblia é falar de Ana. Ela foi a mãe de Samuel. E se você quiser saber quem foi Samuel, tem um vídeo dele na playlist Personagens Bíblicos. Ela também sofreu com a esterilidade durante muito tempo. Porém, em perseverante oração, ela buscou o milagre da parte do Senhor. Quando o profeta Samuel nasceu, Ana declarou, Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. E como é bom a gente olhar para a nossa vida hoje e ver os presentes que o Senhor nos deu e lembrar de cada uma das orações que nós fizemos. Será que você tem algo assim para pensar e para agradecer? Obrigada, Senhor. Eu lembro que eu orei por isso e hoje eu tenho aqui. Como vale a pena a gente investir na oração, né? A quarta mulher que eu quero citar é Esther. Ela foi a jovem judia que se tornou rainha da Pérsia. Num contexto de perseguição contra o povo judeu, Esther orou e jejuou ao Senhor por livramento de seu povo. Ela foi, sem dúvida, um exemplo de mulher de oração e confiança em Deus. E também tem vídeo sobre a vida dela aqui no canal. E em quinto lugar, porém não menos importante, eu quero falar um pouquinho de Maria. Não há dúvida de que Maria, a mãe de Jesus, era uma mulher de oração. Não poderíamos pensar diferente da mulher que foi escolhida por Deus para dar a luz ao Messias através da obra e graça do Espírito Santo. No livro de Atos, Maria é citada como uma das mulheres que se reuniam em oração com os apóstolos e os demais crentes de Jerusalém. E sobre a vida de Maria, será que tem vídeo aqui no canal? Sim, tem vídeo no canal sobre a vida de Maria. Confere lá também. Essas foram apenas algumas das mulheres de oração da Bíblia. Há muito o que aprender com cada uma delas. Que essas histórias nos sirvam de incentivo e inspiração para que a gente busque a Deus e confie muito mais nele. Amém? Se você precisa de um vídeo institucional, didático ou comercial, entre em contato comigo através do e-mail desenhandoabiblia.br arroba gmail.com e me segue lá no Instagram também. Deus abençoe a sua vida e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho